Eu morrendo de sono, mas aguentando pra continuar vendo memes Eu com 10 anos indo dormir com ódio no coração planejando fugir de casa porque minha mãe me bateu Quando a mãe tá com o chinelo na mão e manda a gente passar Garantinha da escola Me dá um beijo na bochecha Eu com 7 anos com medo de ter engravidado dela A piada foi a 15 minutos, não tem mais graça Eu Quando já é a terceira vez que o mesmo paciente faz o exame de próstata Eu acho que ele é Eu mandando uma mensagem todo feliz pra pessoa A pessoa Eu tentando explicar o que estou sentindo Ah, entendi o assunto na hora da prova Amiga, não vou mais comer Você quer? Eu O Bob Spawn já ultrapassa todos os limites das leis da física Quando a professora olha pra você durante a aula e você tem que fingir que tá notando tudo Uma lista de quantas vezes você já foi trouxa Quando o professor diz pra você fazer silêncio, mas você ainda não terminou de contar a fofoca Onde há dois meses sem biscar porque o Andy não sai de casa na quarentena Eu Minha coragem de fazer alguma coisa dentro de casa Se você se diz memeiro e não acharam erro, me desculpe, mas você não é um memeiro de verdade Achei esse capacete perdido na rua Se alguém saber quem é o dono, marca aí Quem foi a primeira pessoa que aprendeu a ler? E como aprendeu se ninguém sabia ler? E como sabia que estava lendo se nunca leu antes? Hum, suspeito Só observando você mexer no celular com ele ligado na tomada Falei pra botarga do Lino no Megazord, mas ninguém me escuta Quando os pais dos meus amigos me usam como exemplo Sem saber que eu sou o pior deles Tomara que ele aconteça isso, se você não der like nesse vídeo Eu acho que a roupa de Halloween que eu mandei pra fazer pro meu filho me assusta mais que o original Aí a pessoa manda áudio Você fala que não pode ouvir E ela manda outro áudio Eu bati no celular porque ele tá travando Eu todo assustado porque ele não liga Eu É só uma tosse Paz É só uma tosse Médico É só uma tosse Google Adeus amigo Quando tá tudo errado na sua vida Mas você tem que continuar pensando positivo A considering que ela está dando sorteio Deixeno Eu acho que isso é muito importante É que ele estava de estar vendo O queっちゃ que ele tá dando зачем E daí E aí Obrigado.